A penúltima rodada do Campeonato Paulista será disputada neste final de semana e nós já temos amanhã um jogo importantíssimo, decisivo para a competição, envolvendo o Corinthians. Não por conta do Corinthians, que já está classificado para a próxima fase do estadual, mas sim por conta do adversário do Timão. A Ponte Preta está hoje na zona de rebaixamento, dois pontos abaixo apenas do Santos, outro gigante ameaçado de rebaixamento no Paulistão. O Corinthians, portanto, tem essa missão de vencer a Ponte Preta para aliviar a vida do Santos, que vai encarar no domingo clássico contra o Palmeiras no Allianz Parque. E seguramente o torcedor do Corinthians não estará pensando nisso, os jogadores do Corinthians não estarão pensando nisso. Mas em um campeonato como este, essa situação de rebaixamento precisa entrar na conta. O Corinthians amanhã, diante da Ponte Preta, joga por ele, Corinthians, pela sua história, pela sua tradição, pelas suas glórias, pela sua honra. Uma vitória diante da Ponte Preta vai afastar qualquer tipo de comentário maldoso que poderá surgir em virtude de um resultado ruim, um tropeço diante da macaca. Com o anel química arena completamente lotada, já que a tendência é de público recorde no estádio, que agora pode receber 100% da sua capacidade, Eu espero um Corinthians agressivo, pressionando a Ponte Preta desde o início, atropelando, fazendo a sua parte para que no Campeonato Paulista o Timão avance com mais pontos para as fases decisivas E para que a Ponte Preta continue abaixo do Santos na luta contra o rebaixamento. O Santista amanhã tem que vestir a camisa do Corinthians.